Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é ótima para levar as crianças para a cozinha. É o nugget de legumes. Vamos para a receita? Vamos colocar na tigela a batata doce cozida e amassada. Pode ser bem rústica mesmo. A cenoura ralada bem fininha, o brócolis cru e picadinho, o milho e a ervilha, que aqui estou usando de latinha mesmo. Vamos misturar um pouco e temperar com pimenta, cúrcuma para trazer mais nutrientes e deixar mais amarelinho e sal, misturando mais um pouco. Entramos com a mussarela ralada e o ovo, que dê uma batidinha para incorporar melhor e vamos misturar tudo colocando a mão na massa. Aqui você verifica o ponto da massa. Como o meu ovo era muito grande, coloquei um pouco de farinha de aveia para deixar na consistência certa e de quebra coloquei mais fibras. Lembrando que todas as quantidades certinhas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tudo misturado, só pegar uma quantidade e formatar que nem o nugget, que eu acho que é assim mais compridinho. Feito o nugget, é só empanar. Hoje estou usando a farinha panko, que é mais crocante, mas você pode usar aveia em flocos finos, como eu fiz na receita da berinjela parmegiana. Vou deixar o link aqui para você. Nugget empanado, só colocar na assadeira já untada com azeite, lembrando de deixar o forno já aquecendo a 230 graus. Tudo pronto, vamos colocar para assar por 20 minutos a 230 graus, 10 minutos de cada lado. Já volto. Prontinho. Olha que lindinhos que ficaram. Se preferir mais moreninhos, pode deixar mais tempo ou passar na frigideira também. Vou comer eles com a minha deliciosa maionese de ovo cozido, que já ensinei aqui no canal. Não deixa de conferir. Ficou muito bom, gostinho de infância. Gostou dessa receita? Aproveita e dá o like aqui embaixo, e deixa nos comentários o que você comeria com esse nugget delicioso. E compartilhe esse vídeo no seu grupo de amigas, para elas se divertirem também. Fica mais um pouco e confere as dicas da Núbia para essa receita. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho